Fala, Fábio! E aí, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um pouquinho dessa tela, que eu admito que está sendo complicada de fazer e prazerosa ao mesmo tempo, porque está me surpreendendo. E, assim, as pedrinhas não estão fáceis, não. Faltou algumas, eu consegui pegar no meu acervo, mas estamos firme e forte. Então, vamos acompanhar aí agora o andamento delas. Não estou fazendo por quadrado, porque está bem confete no início, mas já já eu acho que vai entrar numa parte aí que vai acelerar bastante. Tem muito 310, muito preto, e aí é ponta múltipla pra tudo quanto é lado. Então, vamos ficar aí com o andamento da tela. Não esqueça de deixar o seu like. E, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E até o nosso próximo Fala, Fábio! Fala, Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.